A paz do Senhor, queridos. Enquanto eu me preparava aqui para mais uma noite de administração, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração. E o Espírito Santo de Deus me incomodou a transmitir isso para você, que talvez neste momento esteja necessitado desta palavra. A Bíblia nos diz que Jó veio a perder tudo quanto ele tinha. Perdeu seus filhos, perdeu bens materiais e até mesmo a sua família. E quando ele estava no auge de toda a sua adversidade, a Bíblia nos diz que a sua própria esposa chegou para ele e disse, Amaldiçoa esse Deus e morre. Porém, Jó tinha um coração fiel a Deus. Ele tinha um coração voltado para o Senhor. E quando ele escutou aquela palavra da parte da sua esposa, ele olhou para ela e disse, Você está falando como uma louca, porque nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu e ele mesmo tirou. Olha só o que Deus manda te dizer. Talvez você tenha todos os motivos do mundo para blasfemar, para reclamar, para murmurar. As coisas vão ruim na sua história, mas você decidiu adorar o nome do Senhor. Mesmo com alguém no teu ouvido, te dizendo, desista, não vai dar certo. Abandona a tua fé. Ainda assim, com toda a circunstância contrária, você preferiu ser fiel a Deus. O Senhor manda te dizer, ele viu a tua fidelidade, ele viu o teu coração, ele viu a tua fé. E assim como Jó teve tudo restituído em dobro, o Senhor manda te dizer, na tua história vai ter dupla honra. Na tua história vai ter restituição. Na tua história vai ter restauração. O Senhor manda te dizer, alegra o teu coração, levanta a tua cabeça, porque a tua adoração chegou até o trono. O Senhor vai honrar a tua fé de uma maneira sobrenatural. Assim como o teu Deus foi fiel na vida de Jó, ele também vai ser fiel na tua te preparar. Vai ter restituição dobrada, chegando na tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua história. Porque o teu Deus vai mostrar que mais uma vez ele é fiel. Recebe esta palavra da parte do teu Deus. E somente espera, essa fase vai passar, essa situação vai passar. E o Senhor vai fazer sobrenatural. E você vai entender que valeu a pena ter suportado as chacotas, as zombações, as calúnias, as perseguições. Porque o Senhor, ele não te abandonou. E a dupla honra virá sobre a tua vida no tempo certo. Suporta, Jó de Deus, porque o Senhor está no controle da tua história. Amém?